E é nesse clima de muito cover da banda Oasis que a banda Vitrola Vinyl vai estar se apresentando aqui na Lucky dia 9 de dezembro na próxima sexta-feira com mais uma edição da festa Oasis Today. Aqui do meu lado, o vocalista da banda, o Sávio, o Saviola. Tudo bom, Sávio? Tudo ótimo, Su. Então, Sávio, Sávio está de volta, Terezina, né? Está morando agora em São Paulo. Está em Terezina, é claro que passando por aqui não poderia deixar de fazer essa festa que é tão falada e tão tua cara também, hein, Sávio? Oasis Today, dia 9 de dezembro aqui na Lucky. É, com enorme prazer que a gente fez essa parceria. E mais uma vez oasis Today vem pra inovar e fazer no cenário do Rock'n'Roll Piauiense uma festa grande no meio cover. Então, nessa vez a gente fez um lugar bem maior, bem mais sofisticado, né? É, tanto na certificação, na compra de ingressos, como nos brindes, promoções que vamos fazer e nas qualidades das bandas, né? Que é a principal atração disso tudo. Que vai ser cinco bandas na noite, as melhores bandas cover do cenário do Rock'n'Roll Piauiense, que vai ser a Vitona Vinil, a gente fazendo o Waze e Beatles, a Tribuna de Rua fazendo um especial Coldplay U2, muito bom. Vai ter a Vagabanda fazendo Link Park, Blink 22 e Rock'n'Roll anos 90. Vai ter a banda nova sensação, chamada Super Soaker, que vai fazer um cover de Arctic Monkeys, muito, muito sinistro, muito irado, muito bom também. E ali na Super Soaker, que vai fazer um cover muito irado de Arctic Monkeys, também vai ter a grande banda Duny California, que vai finalizar com um cover de Red Hot Chili Peppers. Então, são cinco atrações únicas na cidade, entendeu? Que vai abalar as estruturas da Lucky, tenho certeza. Estrutura de som, iluminação, como vocês nunca viram antes. E para reforçar, quem quiser comprar os ingressos, o seu ingresso online, é pelo site da ingress.com. E se você quiser comprar também os ingressos nos pontos de venda, vai estar ali na Chili Beans do Riverside, vai estar na Calvin Klein, na Avenida Jockey, na Latroféu e no Puro Açaí. É Puro Açaí ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Então, a festa promete ser muito boa, Suyane. Olha aí, Sávio, e a Waze Today também já é tradição, né? A gente estamos em qual edição? A edição do Waze Today, acho que se eu não me engano, é a décima segunda edição já, entendeu? Desde 2009 que tem já o Waze Today aqui em Teresina. Então, assim, sempre nesse meio cover, entendeu? Causa esse impacto da música do rock'n'roll com a juventude, até o sol raiar. Então, assim, é muita diversão. É gente cantando, gente se divertindo a beça. Então, para quem gosta do rock'n'roll, para quem gosta da música cover, é um brato cheio. Para você que gosta de curtir uma festa, um espaço mais privilegiado, com visão para o palco, né? Com banheiro privativo, bar exclusivo, temos também o camarote, né? Isso, Sávio? Isso, Sávio. Mais uma vez, o Waze Today vai inovar isso, fazer um ar exclusivo para o cliente do camarote, entendeu? Para reforçar, o camarote está custando 40 reais, a pista 20. Então, assim, esses 20 reais a mais do camarote vale a pena, porque é um ar exclusivo, com bar, com banheiros, um atendimento mais especial. E você tem uma visão totalmente panorâmica das bandas e de todo aqui a casa, entendeu? Assim, vale bem a pena você pagar esse ingresso de 40 reais no camarote. Tá aí, então. Seja de camarote, seja de pista, o que vale a pena mesmo é você curtir junto com a gente. Dia 9 de dezembro, Waze Today com os covers de... Beatles e Waze com Vitrola Vinyl, Dani Califórnia fazendo Red Hot Chili Peppers, Super Soaker fazendo Arctic Monkeys, Tribuna de Rua fazendo Coldplay e U2, e a Vagabanda fazendo Bleak One A2, fazendo Link Park e os Rock and Roll do ano 90. Muito bom. Pronto, e para encerrar, então, para já deixar todo mundo na expectativa para essa grande festa, vamos de mais Waze, Sávio? Vamos agora. Vamos lá, Sáviola, Vitrola Vinyl, cover do Oasis, aqui na Oasis Today, dia 9 de dezembro. Vamos lá, Sávio?